Tem 14 processos para a TUT 1500 0010 01 2012 e 17. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Roraima em face do alto de infração nº 1004 de 2012, avrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa em razão de a empresa operar ou manter as instalações de energia de forma inadequada. Diretor-invador, doutor Divaldo Santana. No ano de 2006, a SFG, juntamente com a empresa credenciada, realizou fiscalizações no parque gerador instalado em Roraima, em usinas otorgadas a CER. Como resultado da fiscalização, foram lavrados 90 TNs. Em 2008, foi realizada nova fiscalização, que resultou em 5 TNs. Em 2010, foram lavrados mais 2 TNs. Em 2011, resultado de mais fiscalizações, foi lavrado o TN 167. Em 13 de 2 de 2002, foi emitido o alto de infração nº 1004, em razão de a empresa operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada. A conduta foi enquadrada no inciso 14 do artigo 6 da Resolução 63 de 2004. O valor estipulado para a multa foi de pouco mais de R$ 82 mil, que corresponde a 0,45% do faturamento da concessionária, quando o máximo seria 1%, que é o Grupo 3. O AI foi entregue em 23 de 2 de 2012. Em 8 de 3 de 2012, a CER interpôs recursos. Em 28 de 3, o superintendente da SFG não conheceu, por intempestível, o recurso interposto pela empresa, mas reformou de ofício o valor da multa, passando de R$ 82 mil para R$ 63 mil e R$ 700, conforme o documento análise do pedido de reconsideração. Em 16 de 4, o processo foi a mim distribuído e em 7 de 5, minha assessoria solicitou a análise da Procuradoria quanto ao recurso apresentado pela ação. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 276 de 21 de 5 de 2012. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 276 de 2012, opinando pelo não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade. Todavia, opina-se pela retificação de ofício do auto de infração, para que sejam excluídas as referências e as implicações no cálculo da penalidade das irregularidades constatadas nos termos de notificação emitidos no ano de 2007, tendo em vista que não se verificou a existência de andamento processual pelo prazo de 3 anos, o que configura a hipótese de prescrição intercorrente da pretensão punitiva, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. Tratos de recurso administrativo interposto em tempestivamente pela SER contra o AI 1004-2012, que aplicou multa de pouco mais de R$ 82 mil em decorrência da empresa operar ou manter as instalações de energia elétrica, respectivamente do equipamento de forma inadequada. Nesse recurso, a empresa não negou as não conformidades, apenas requereu a redução do valor da multa, tendo em vista que estaria tomando providência para regularizar as suas usinas, que algumas delas haviam sido desativadas. Em análise de reconsideração, a SFG decidiu não conhecer, por intempestivo, o recurso interposto pela empresa, mas reformou de ofício o valor da multa de mais de R$ 82 mil e R$ 200, para pouco mais de R$ 63 mil e R$ 700. Segundo a SFG, a desativação das usinas citadas pela SER em seu recurso ocorreu antes da lavatura do AI em questão e, portanto, a multa foi reduzida em 22,54%, que corresponde ao percentual de participação do potencial total instalado da usina citada no parque gerador da SER. Segundo a Procuradoria, algumas irregularidades descritas no AI não são mais suscetíveis de serem apenadas pela ANEL em face da ocorrência da prescrição intercorrente. Isso porque alguns UTNs relacionados no AI foram lavrados em maio e junho de 2007, e a partir dessa data, ou após o recebimento da manifestação da empresa, que aconteceu para alguns TNs, o processo ficou paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Assim, a Procuradoria recomendou a retificação de ofício do AI para desconsiderar as irregularidades relacionadas aos TNs emitidos em 2007. De mais, a Procuradoria opinou pela reforma do juiz de reconsideração efetuada pela SFG. Consta de parecer que não se deve reduzir a penalidade aplicada em razão da desativação de algumas usinas antes da aplicação da multa, pois mesmo que não mais exista o ilícito ou que a empresa viesse a regularizar a situação após a emissão do TN, tal conduta não deveria alterar o que ocorreu no passado, nem tampouco sentar de pena ao concessionário. Concordo com a Procuradoria e sigo sua recomendação no sentido de reformular o AI, cancelando os TNs prescritos, intimar a recorrente para apresentar as suas razões no prazo de dez dias, instalar o processo para apuração de responsabilidade funcional decorrente da paralisação do processo. Diante do exposto, que ocorre o processo 48-500-00-1001-2012-17, voto por não conhecido recurso administrativo interposto pela CER e de ofício, cancelar os TNs lavrados durante o ano 2007, que significa alterar o valor da multa aplicada, aí eu pedi para a SFG recalcular, de R$ 82.265,90 para R$ 57.468,25, intimar a recorrente para apresentar razões no prazo de dez dias e determinar a abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade pela paralisação do processo. É o voto. Ok, em discussão. Aqui, eu fiquei com uma dúvida, como é que seria o operacional disso aqui, quer dizer, nós estamos decidindo, então, modificar a multa para R$ 557,00, intimar a recorrente para apresentar as suas razões, e aí, essas razões serão analisadas, tomaremos outra decisão, à luz dessas razões? Pode ser que ela traga algum argumento que sensibiliza para ainda alguma... Tem uma reanálise disso? Eu acho que talvez não precisasse mais intimar, porque a gente está... A gente não sabia que a multa não cabia nem recurso mais. É, eu fiquei com dúvida como fazer depois com essa manifestação da empresa, se ela fizer a manifestação em dez dias. Quem faria sentido, assim, na fase de instrução, sinalizar para ela que teria essa modificação, ela faria a manifestação, levaria em consideração para tomar a decisão. É, eu fiquei em dúvida. É, agora foi... Se essa manifestação dela é necessária mesmo... Não, eu acho que não, inclusive... Eu não me lembro se foi a procuradoria que sugeriu isso, eu acho que não, até porque a multa não aumenta, ela diminui, né? Então, eu acho que... Você exclui um conjunto de TN, né? Isso, isso. Por decorrência, a multa. É, eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tenho que tirar o item... Três, né? Dois. Dois. Ele não faz sentido. Ok. É porque, inclusive, não cabia nem mais recurso, né? Na verdade, foi feito com correção... A menos que, em lugar de eu trazer para cá, estivesse devolvendo para a SFG, que é o que o Romero está dizendo, para instruir normalmente o processo. Parece que não precisa. Não precisa. Você está tirando... É. Então, eu tenho que tirar o item 2 aqui da decisão. Ok. Então, eu tenho votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu por não conceder a cura administrativa em ter posto com o pano energético de Roraima e, de ofício, cancelar os TNs lavrados durante o ano de 2007, que significa alterar o valor da multa aplicada para R$ 57.000, com R$ 68,25. Determinando a abertura do processo administrativo por responsabilidade pela paralisação do processo.